Meu nome é Maíra, sou do Brasil, trabalho na Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, sou pós-doc da Universidade Estadual de Campinas, e para mim a experiência com o IAI, especificamente nesse seminário de transdisciplinaridade, foi algo assim transformador, porque eu venho buscando a transdisciplinaridade sem saber desde que eu acabei a faculdade. Então, participar do seminário foi a oportunidade que eu tive de colocar todo o conhecimento que eu adquiri nesses anos de pós-graduação, graduação, pós-graduação, trabalho, eu coloquei tudo junto, em prática, ou eu estou aprendendo a colocar em prática. E o seminário foi essencial por me ensinar isso, por me trazer essa oportunidade, e oportunidade de conhecer culturas diferentes, idiomas diferentes, pessoas diferentes, de diferentes áreas de conhecimento. Então, foi realmente transformador, e eu espero poder utilizar esse conhecimento que eu adquiri aqui com o grupo, aplicando para melhorar a realidade do meu país especificamente, mas também da América Latina e de todas as outras regiões. Obrigado. 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 Obrigado.